Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vou fazer skin da Domi, né senhorita Dominique? Sim, obrigado por vir a sua voz de senhorita Gente, e ela não pode ver, enquanto isso eu vou dar o meu celular pra ela, que você apronta alguma coisa nele e eu te mato Meu Deus, eu não podia falar tão já já Tô nem aí, e não entra no Toca Life World, que quiser no Avatar World Ana Ângela, pega, mas não é pra gastar nem o dinheiro Eu sei, senão eu vou gastar do seu Então gente, eu vou fazer skin que eu quiser Mas se ela estiver com fome Tem comida? Mas se ela não estiver Pode gastar só um pouquinho, senão eu te mato E é pra você postar esse vídeo, hein? Gente, eu não sei... Gente, quando que eu vou carregar isso? Carrega em que mês? É... 2014 Não tem... Ai, gente É assim, ó, 2014, né? É Tá Gente... Ela tem tanto cabelo igual, gente, eu não sei pra quê Eu vou gastar o seu cacho aqui Troca, mas não gasta nenhum dinheiro Você tem um monte, você tem um quadro igual eu Mas é lógico, Domi, é o jogo, é o jogo Gente, será que ela vai gostar desse cabelo? Gente, que cor é essa? Eu vou vir... Eu vou vir... Vim pintar tudo aqui Seu jogo tá bugado Mas tá E estão dizendo que vai acabar o Brookhaven, né, Domi? É verdade, gente E onde... Ontem eu joguei Roblox e tava travando um pouquinho o Brookhaven Não, o Brookhaven não tava Mas quando eu entrava nos outros Gente, não tava Não tava Consegui Não se é... Não se é comida, então eu comprei um pouco Gente, que bochechão É, né? Você comprou uma cabeça Não... Eu posso fazer o acesso ou não? Que acesso? O acesso ao microfone Pode Não, 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 não Eu vou negar, ok? Aham Pode negar, essa joelha é maluca Ah, também é Aham 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 Aham, já vai estranho Aham Por que você tem um rosto... Não vou nem falar nada, tá, gente? Olha, gente, eu também tenho um rostinho Olha, que legal Eu também tenho esse Eu também tenho esse Como você conseguiu esse e esse? Num joguinho Daqui a pouco eu te pego um pra você Aham É que eu aderrei Tá, eu pego um pra você Não gostei As minhas Gente, ela vai gostar Então eu vou colocar essa Tá bonito Então, minha irmã e minha prima Viemos dormir na casa da minha avó No quarto da minha irmã Aí do nada eu olhando pra ela Aí eu vendo ela falando uma coisa Eu acho que cantando alguma coisa E ela me encarando do nada Gente, agora é meia-noite e meia Já sei Eu acho Eu tô sursendo Gente Por que isso demora pra carregar agora? Gente Até ela tá rindo agora, ó gente Ó gente Ela Peraí que eu só ia cuidar aqui Gente Eu preciso de uma perna Menina, para Para, sério Eu vou matar ela Ela vai ser na raça Ah, me dá consciência Ah 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 Me dá consciência Ah Achei a perna, gente É essa perna aqui, ó Será que ela vai gostar? Porque tá na moda agora, né gente É É Tá vendo que eu sinto Ai, toma Sinto, sinto Tá vendo que eu sinto Tá vendo que eu sinto Gente, eu sou daquelas pessoas Que amam fazer isso daqui Oh, caramba Gente, eu sou super normal Né, senhorita Dominique? É, me ensina dela Me ensina dela Só tô brincando, ok? Eu tô brincando É Então, gente Eu não falei nada pra ela, tá? É É É É Esqueci o que ela disse Eu não disse nada Ah Ah Me dá consciência Ah 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 Eu faço Ah Quem é? Ah 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 Gente Minha irmã também está sendo louca, eu acho Porque ela está rindo da minha cara toda hora O que foi que você está falando baixinho aí, hein? Aí, ó A gente está rindo aí, ó Após você está fofocando com as amigas dela É É Ou não tem Mentira, ela tem sim Você não tem? Tem sim A minha irmã também é isso Ah Não consenta Ah Ah Ainda bem que não está mostrando a minha cara E, gente, quem não me conhece, eu sou a Deda Manga Deda Manga Meu Deus, porque eu fico com a minha feia, olha isso Onde é a Deda Manga? Deixem aí nos comentários o seu meme favorito, né, Domi? É verdade É verdade Fala o seu nome O meu meme favorito é o do... É daquele do... Fala Peraí que eu esqueci, peraí Peraí Lembra logo? Aquele do... O que você fez? Eu lembro qual é E o seu, Sofia? O que você fez? Uma coisa Qual que é o de... O qual é o de vocês, gente? E também já se inscreve no canal Porque que você não se inscreveu e puxa seu pé de noite E eu tô nem aí que ela não poste Porque eu vou postar O gatinho tá atrás de mim de novo Ele está furioso comigo Será que eu fui um gatinho? Popopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopop o que você tá animada para ver se inova não imagina não tem propaganda não oi 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 a gente não ler não deixa o E a Dudu Seu mesmo Me mostra Você é o Zé da manga Então E você é o Peraí que eu Peraí Eu tava no seu lado Tanto que pra chuva Tanto que pra chuva O que você fazia Louca da pia Me traia, come a mim O cabelo dela É né Você não gastou nem o dinheiro Só pra comida né Eu não Bom mesmo Gente Eu vou pôr coisinha sofa Kawai Que que é isso Sai Que 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 Obrigado.